É a Muriçoca, soca, 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 soca E a Muriçoca pica, 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 pica E a Muriçoca, soca, 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 soca E a Muriçoca pica, 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 pica Esse é o rei da Caciminha, amor, cê é original Sola essa porra aí, meu tecarista, vai Juro beba, meu tecarista aqui, baixei E a Muriçoca, soca, 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 soca E a Muriçoca pica, 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 pica Deixa a baixinha que eu vou cantar, lendo Eu quero dormir de noite, não consegui dormir Nos unido nos ouvir, a Muriçoca vem aí Tu quer dormir de noite, não consegui dormir Ai, nos unido, vamos embora, vamos embora E a Muriçoca, soca, 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 soca E a Muriçoca pica, 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 pica Oi, a Muriçoca, soca, 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 soca Puxa o solinho, jura e beba, vamos embora Que essa música é boa demais, a minha teoria Inclusive, tô até fazendo agora Quando a gente toma uma cachaça, uma 51 Aí sai, sai no meio da virada na quente Não é que não é bom demais Deixa a baixinha, a outra parte Tô querendo dormir, mas eu não consigo A Muriçoca vem, vem morder o meu umbigo Tô conseguindo dormir, mas eu tô na merda A Muriçoca vem, vem picar na minha perna Soca, 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 soca E a Muriçoca pica, 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 pica E a Muriçoca, soca, 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 soca E a Muriçoca pica, 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 pica Puxa o solinho, esse é o rei da caciminha Uma letra dessa aqui é pra ir pra academia brasileira de música De letra, né? Leão Frenco, que é uma letra Eu fiquei, inclusive, quase dois anos pra escrever essa música E graças a Deus é sucesso O rei da caciminha chegou pras balaços, paredão Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Eu e papai, nós é coligação Nós ostenta porque tem, ele é o fodinho Eu sou fodão Eu e papai, nós é coligação Nós ostenta porque tem, ele é o fodinho Eu sou fodão Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Meu pai é foda, eu sou fodinha Meu pai pega as coroas e eu pego as novinhas Eu e papai, nós é coligação Nós ostenta porque tem, ele é o fodinho Eu e papai, nós é coligação Nós ostenta porque tem, ele é o fodinho Eu e papai, nós é coligação Nós ostenta porque tem, ele é o fodinho É o 77982204 É a outra banda, é a banda mais estourada É o rei da Caciminha, vem De logo, desculpa o que o pessoal do nessa música Porque eu gostei muito dela, sabe? Mas eu não consegui pegar a letra, tá complicada Eu fiz do meu jeito, quer ver? Ô, na palpiceia, limpia no bumbum Só o rei da Caciminha, rapaz Isso é brincadeira, moço Tá de brincadeira, rapaz Na palpiceia, limpia no bumbum É, do nosso jeito, rapaz Na palpiceia, limpia no bumbum Eu corto a cara rasgada, a rasgada aqui é emocionante A rasgada é assim, assim, assim Oi, o bumbum Estentação de verdade é aqui, rapaz Vamos lá, ajuda, bebê, vamos lá Domingo de tarde, vou no orelhão Pra ligar pras novinhas Chama pra dar um rolé Pera cidade, pão, rei da Caciminha Desde a época do cruzeiro Eu sou pura tentação Eu só bebo cinquenta e um Mas na conta tem um bilhão Sou o rei da Caciminha Meu nome é Johnny Falcão, meu nome Bota meu CD pra adorar no paredão Na palpiceia, limpia no bumbum Comigo que tem essa negócio Que tem na onda, baby Eu sou gostoso, tá? Meu nome é Johnny Falcão Antigamente, rapaz Não tinha nem palpiceia, hein? Que eu com... Eu pegava as mulheres Pegava a mulher, não comia, não comia, feia Mas eu pegava a mulher Eu pegava a mulher, moçada de bobilete É, era Na palpiceia, limpia no bumbum Pedi desculpa, mãe, aí Que eu falei uma palavrão Que não tem problema, não, né? Na palpiceia, limpia no bumbum Gostei dessa música Agora pode puxar o solo Puxa o solo, juro verba, hein? Arroz vai dar uma diferença nessa música Porque ela tem um tom mais alto, sabe? E aí a voz fica aguda Mas por que não, né? Dá um rompo Vamos cibola, que é o rei da cacimbia, bebe, velho É, self, bom Vamos cibola Na minha cena e pina o bumbum Minha pop, pop, sem minha cena e qualquer treino Vou na pop, sem minha cena e pina o bumbum Minha pop, sem minha cena e pina o bumbum Domingo de tarde Vou no Morelhão Pra ligar pras novinhas Chama pra dar um rolé Eu na cidade sou o rei da cacimbia Desde na época do cruzeiro Cansa por uma tentação Só tomo 51 Mas não conta até um milhão Chamei, chamei na voz Que lá era tenor Bota esse CD pra tocar no paredão Mas é potência, rapaz Na minha cena e pina o bumbum Vai, Juro Beba Ô, na minha cena e pina o bumbum Essa banda aqui é boa demais Sim Ô, na pop, sem minha cena e pina o bumbum Juro Beba, tempo dele Vai E na minha cena e pina o bumbum Poxa, sabe meu filho? Termina a música aqui Agora eu vou falar o contato Que é mais importante, viu? O número de contato pra falar Com o Catim da Produção é 779987-5838 É só ligar e procurar o boneco Que o boneco resolve sua vida, viu? Isso é o rei da cacimbia, meu irmão É brincadeira, coisa dessa Explodiu Agora tem aqui, viu, guitarrista Pelo amor de Deus, não erra não Que eu já tô com o sovaco suado aqui Já de tanto eu errar E não tem condição que haver errado Esse não Ô, além de não pagar o cachê Eu vou começar a lhe dar chinelada na cara Ei, ei Ele cisca os pés no chão Cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão Cabeça, cintura, joelho e chão Chão, 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 chão Cadê essa cintura, joelho e chão? Tô com uma vergonha, mãe Quando vem esse negócio aí, se gravei Mãe, tem orgulho de eu ser músico, velho Músico, tá em São Paulo, ela tem noho Tá em São Paulo, ela tem noho É o rei da cacinguinha, meu velho, vambora E o amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinho Ele se esca os pés no chão Cabeça, cintura, joelho e chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Cabeça, cintura, joelho e chão Porró na roça o povo gosta tambem rapaz Eu a poeira compro bobo Cuxo o sol in nubeba Eu disse chão, 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 desculpa não, é o meu catão Cabeça, cintura, joelho e chão, cabeça, cintura, joelho e chão, 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 chão Tudo cede... Cabeça... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, desculpa, esse foi o meu erro, né? E o telefone do sucesso é o 77-9822-0468 Você vai falar com o Catina, se quiser dar um pulo no escritório, vamos lá pra ter um chavinho de cabobina, né? É uma bolacha encheada Vem rebolando por cima Sarra novinha no grau Vem rebolando por cima Eu vou, 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 eu vou Eu fui, moço, eu fui, sola, por favor, sola Catir da Produções apresenta O rei da caixinha Que é louco, eu tô Fala aí o número do telefone, por favor O número do telefone É o 117-98-22-04-00 Vem, vem, vem Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Tô baixo e tô por cima Sarra novinha no grau Vem rebolando menino Sarra novinha no grau Vem rebolando por cima Sarra novinha no grau Vem rebolando por cima Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou por baixo Eu vou por cima Sarra novinha no grau Vem rebolando por cima Sarra novinha no grau Vem rebolando por cima Eu vou, eu vou, eu vou por baixo E tô quebrando assim por cima, hein Sarra novinha no grau Vem rebolando por cima Esse é o rei da caixinha Puxa o solo, Julio Beba, hein Negócio gostoso de mancançar isso aqui, rapaz Isso aqui é de suar o surraco Sarra novinha no grau Vem rebalando por cima Sarra novinha no grau Vem rebalando por cima Eu vou, eu vou, eu vou Opa, que gostoso, só na moral Fala a verdade É gostoso demais o swing É gostoso Sarra novinha no grau Vem rebalando por cima Eu vou, eu vou Isso aqui, moço Vai focar no paredão É o fenômeno Ave Maria É o rei da cacimbinha, moço Catinta Produções E o telefone de contato E já falei, vou falar não, não Se quiser passar lá no escritório Nós sentamos com o ambulante, creme crack Com um chazinho de bordo Peraí, peraí, peraí Vamos gravar logo aí que é sucesso É o rei da cacimbinha que chegou, meu irmão Senta a pancadinha, vai Vai lá o telefone logo de sucesso 1077-9822-0468 Catinta Produções É só ligar, você vai Você vem atendido Contra o show que o show é bom demais Essa aqui é a melhor banda do Brasil, hein Eu gostei da nova vinha sentando Eu gostei da nova vinha sentando Fica de quatro mulher que eu vou pro baixo encaixando Eu gostei da nova vinha sentando Fica de quatro mulher que eu vou pro baixo encaixando Fica de quatro mulher que eu vou pro baixo Eu tô com vergonha de mamãe, música E a minha mamãe quando escuta umas músicas dessas Ela vai ficar decepcionada Porque não tem pra ver não, o negócio é o cachê, né? Por isso pode ligar pra Catinta Produções Eu gostei da nova vinha sentando Eu gostei da nova vinha sentando Fica de quatro mulher que eu vou pro baixo encaixando Fica de quatro Vai encaixando Fica de quatro Isso cansa, gente demais, moço Fica de quatro Fica de quatro mulher que eu vou pro baixo Emburrando Fica de quatro Fica de quatro Que eu não escutei não, deixa eu baixei Que é novinho do paredão, vai balançando Esqueleto na moral Que chegou a banda de fazer suar o suvato Esse é o rei da caciminha, meu irmão Fechou aí, pode fechar Pode fechar o som aí É, é, o negócio com a gente é assim, rapaz A gente bota aí pra lascar Bora, mas lasca logo esse negócio E solta a pancada aí, por favor Só tão esquecendo de trazer Minha carteira de Broadway E meu link de conhaque, não tá aqui ainda, viu? Como é que é o nome da banda, porra? Ninguém vai falar não, é É, o rei da caciminha Chegou pra brocar nos paredão Lasca! Isso aqui é sucesso demais, moço As novinhas não vão se dar Ostentação de verdade Desde a época do Cruzeiro, moço Vamos simbora Pra novinha aqui do baile Eu vou mandar pra ela Pra novinha aqui do baile Vou mandar pra ela Cadê os cão de raça Que quer pegar as cadelas Cadê os cão de raça Que quer mandar as cadelas Oi, cachorro Manda pras 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 cadelas Agora pode solar aí moço, sola aí pro arroz, vai Puxa jorubeba, mete o dedo no solinho, vai E eu não tô nem aí pra nada não, moço E lá em São Paulo era tenor Nós esbagaço mesmo Como é que é, vem, vamo lá, vai E pras cachorras aqui do baile, vou mandar pra ela Cachorras aqui do baile, vou mandar pra ela Cadê os cão de raça que quer pegar as cadelas Cadê os cão de raça que quer pegar E pras cachorras aqui do baile, eu vou mandar pra ela Pras cachorras aqui do baile, eu vou mandar pra ela Cadê os cão de raça que quer pegar as cadelas Cadê os cão de raça, agora vem, vai Oi, cachorro, manda pras cadelas Oi, cachorro, manda pras cadelas Eu gostei desse cachorro, eu achei mais fácil o modelo desse cachorro aí Ui, cachorro, manda pras cadelas Ui, cachorro, manda pras cadelas Ui, cachorro, manda pras cadelas Catita Produções, por favor, locutor Liga o número aí, por favor, o número locutor Locutor, liga aí, por favor, vai É o 041-77-9822-0468 Muito obrigado, locutor Eu duvido, você dorme sem coberta Vai congelar perereca, vai congelar perereca Eu duvido, só tem uma outra aqui Vai congelar perereca, vai congelar perereca Eu duvido, você aguenta uma dessa Eu duvido, você aguenta uma dessa Sentando em mim perereca Hoje o sorrinho, vamos falar O nome disso aqui é pra ocorrer Porque aí o povo gosta demais E a banda vai puxando uma chapa a outra E todo mundo vai quebrando o paredão assim Quando tu chiado, chinelo, as maldinhas dançando É muita tentação, hein Eu disse, eu duvido, você dorme sem coberta Vai congelar perereca, vai congelar perereca Eu duvido, você dorme sem coberta Vai congelar perereca Agora, uma dessa, uma dessa Eu duvido, você aguenta uma dessa Sentando em mim perereca, sentando em mim perereca Eu duvido, você aguenta uma dessa Sentando em mim perereca É o rei da cacivinha Pode puxar o solo, minha filha Vamos lá, é isso aí Tem meu livro de conhaque, eu já sequei dois Tem que mandar outro aqui Eu prefiro beber conhaque que beber água Porque a gente fica mais animado e o tu é melhor Você só, eu juro, beba Eu tô meio estressado aqui, rapaz É que o cara querer me mudar, né Eu pensei até que me agrediu o guarda ali agora Você é o rei da cacivinha, rapaz Minha Mendes, ouro moral de o pai dava Só porque eu andava Embriagado Sem cita e sem carteira Sem freio, sem senhoreira O guarda me parou E começou com a nojeira Me meteu-lhe a caneta Foi uma bagaceira Murta, murta Esse vela da puta, murta Esse vela da puta, murta Só pra moralizar Murta, murta Esse vela da puta, murta Esse vela da puta, murta Só pra moralizar Murta, murta Esse vela da puta, murta Esse vela da puta, murta Só pra moralizar Murta, murta Esse vela da puta, murta Essa é pela da puta, puta, só pra moralizar Deixa a batida, deixa a batida, deixa a batida aqui Tô revoltado, tô revoltado E vou contar como é que foi direitinho a história Eu passando ali na rua da feira, moço, não sabe? É, com minha rua da velha Aí o rapaz veio lá, o guarda parou E já veio estressado pro meu lado, né? Não teve conversa não, moço Já veio estressado E aí ele já veio aqui, que é negócio Mas eu desci, né? Não desci do carro não Aí ele puxou, resolve, né? Puxou, resolve, botou, resolve na minha cara Lá de baixo, lá de baixo ele botou Minha rural é aquela estendida, a cabine estendida, né? E a gente fica mais no alto Aí ele botou o resolve lá, apontou o resolve pra mim Falou, desça daí Desça daí, eu falei Eu não vou descer não, moço, vou descer não Ele, desça daí, rapaz, que eu vou dar um tiro Eu falei, agora lascou Você me dá um tiro, eu tenho que descer aí A bala não vem aqui não Aí acabou subindo, montou lá no carro Me aplicou a multa E ainda ficou zumbando comigo com os outros policiais, moço Aí eu fiz a música Fiz a música, chateato, chateato, tranquilo O refrão assim, ó Oh, multa, multa Esse fela da puta, multa Esse fela da puta, multa Só pra moralizar Oh, multa, multa Esse fela da puta, multa Esse fela da puta, multa Só pra moralizar Puxa o solo, meu filho Vai Vamos embora Jura-meba Isso é o rei da caciguinha, meu irmão Dá o telefone Dá o telefone Dá o telefone Acesse reidacaciguinha.com.br Continua só que eu vou falar o telefone Só para quando eu falo o telefone, viu? Solta logo o telefone aqui Eu sou o seu João Tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito E vem empinando a bundinha Eu sou o seu João Tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito E vem empinando a bundinha Ah, Maria, bicho Essa banda é boa demais Não tem bando no planeta Mais boa que essa, não Nunca vi uma banda Acertar as coisas assim Primeiro, não tem mensagem Ninguém combina nada E nós já tá fazendo, né? Se você quiser contratar a banda É só falar com o Cati da produção Cadê o nome aqui? Depois eu falo, dá tempo Olha que eu sou o seu João Tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito E vem empinando a bundinha Eu sou o seu João Tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito Agora se prepare que Maria vai fazer Empinadinha, 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 empinadinha Empinadinha, 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 empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Essa porra cansa de fazer sozinha Tem um beco ajudado essa porra Empinadinha, agora swinga, vamos simbora Puxa o sol aí, meu filho, vamo lá Vou falar numa que agora é 77-9822-0468, é o telefone do sucesso Quem vai falar com a Tita vai ser bem atendido Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito, vem empinando a bundinha Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito, vem Agora se prepare o que Maria vai fazer Empinadinha, 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 empinadinha Mas não combinou esse solo aí não, velho Empinadinha, 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 empinadinha Vai Júlio Bebe, mais uma vez, mais uma vez Empinadinha, que a menina quer dançar, porra Empinadinha, 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 empinadinha Deixa baixinho aí, deixa baixinho isso aí Eu sei que tá no paredão, tá comendo água Cuidado, meu irmão, se beber não dirige não, viu? Tá certo? Se eu for beber, você me chama que eu gosto de comer E as meninas bonitas que tá aí Parou por quê, pô? Para não, continua não Segura o swing, segura o swing Calma, relaxa, agora empina, vai, vai, vai Empinadinha, 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 empinadinha Agora puxa o xolinho e júlio beba, senão a música fica chata, porra Vambora! Gatita Produções Esse é o Estudo do Momento Esse é o Rei da Cacimbinha Tá esquecendo de falar O nome da banda que é o mais importante É o Rei da Cacimbinha, viu gente? Essa banda aqui é boa demais Pensa se tá uma banda potente aí Bota um CD no seu carro pra você ver o seu som Gatita Produções, rapaz E o Rei da Cacimbinha Eu e você de rolar com as colegas Só com as colegas, só com as colegas A noite foi ficando quente Fica, fica, ficando quente A noite foi ficando quente Ficando, ficando, ficando quente Chama a menina aí que ela vai falar Deixa aí, pode parar, para A menina, tu não esconha pra meu CD não, viu? Tu não vem com putaria pra cá não Pode falar o que tu quer falar, fala Eu vim pro lugar errado que tá acontecendo aqui Isso é for doce, isso aqui é sororão É na casa do Seu Zeca, todo mundo é mais de um Isso é for doce, isso aqui é sororão Tudo bem? Eu puxo o sol, tá bom? Lá em São Paulo, sabe? Eu era tenor E era A mulher brigou comigo Eu parei com esse negócio de música Eu vim gravar esse CD Que eu tô precisando ganhar dinheiro, sabe? É o Rei da Cacimbinha, meu irmão Eu vou ser de rolê com as colegas Só com as colegas Só com as colegas Isso é por doce, isso aqui é sororo É na casa dos seus... Isso é por doce, isso aqui é sororo É na casa dos seus, é caqui, isso aqui é magia Isso é... Marique, banda é velha, burra, porra, bicho Isso é casa... Só ajuda, velho, vamos embora, vamos aí É cartinho da produção, hein? É, se você quiser anotar o telefone ou depois, se quiser passar no escritório Basta lá de umas comas, bolachinha, creme e grato E toma aquele velho chá assim de volta, né? Eu vou dizer uma coisa pra você, ó Eu tenho um ciúme de minha cabrita, rapaz É, a cabritinha minha tá lá da lei todo dia Vivo grudado na seita dela, viu? Vou cortar a musiquinha aqui, rola, hein? Eu gosto é de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto é de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto é de mamar nos peitos da cabritinha Eu mamar a hora que eu quero, porque a cabrita é minha Eu gosto é de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto é de mamar nos peitos da cabritinha Eu mamar a hora que eu quero, porque a cabritinha Juroberga, poço, solo e regaça por tudo agora, meu filho Você é o rei da cabritinha, meu irmão Parece que eu ia falando esse nome aqui, meu outro fica esperto não Não confunde eu não Sim, mamá, um, mamá, dois Sim, mamá, dois, mamá, três Fica quietinho no canto, daqui a pouco é sua vez Sim, mamá, um, mamá, dois Sim, mamá, dois, mamá, três Fica quieto no seu canto Dá mais uma vez que eu canto errado a primeira parte Sim, mamá, um, mamá, dois Sim, mamá, dois, mamá, três Fica quieto no seu canto, daqui a pouco é sua vez Sim, mamá, um, mamá, dois Sim, mamá, três, mamá, três Fica quietinho no seu canto, daqui a pouco é sua vez Gosta é de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto é de mamar nos peitos da cabritinha Agora sim Eu gosto é de mamar nos peitos da cabritinha Mamar a hora que eu quero, porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar os peitos da cabritinha Eu gosto de mamar os peitos da cabritinha Eu gosto de mamar os peitos da cabritinha Eu vou ficar escondendo esse dos outros aqui, rapaz Eu desconto no cachê e a chinelada na cara Mamar, olha que eu quero porque a... Sola, Juro Beba, vem! E o telefone de contato tá aí Tá ligeiro porque senão não dá tempo não, porra É o 779987-5838 Fala com o Cati da produção, coitão com o boneco, vem! Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito e vem empinando a bundinha Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito e vem empinando a bundinha Ah, Maria, bicho, essa banda é boa demais Não tem banda no planeta mais boa que essa não Nunca viu uma banda acerta as coisas assim Primeiro, não tem nem ensaio, ninguém combina nada E nós já tá fazendo, né? Se você quiser contratar a banda, é só falar com o Cati da produção Cadê o nome aqui? Depois eu falo, dá tempo Olha que eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito e vem empinando a bundinha Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito Agora se prepare que Maria vai fazer Empinadinha, 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 empinadinha Empinadinha, empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha Empinadinha, agora swinga, vamos embora Puxa o solo aí meu filho, vamo lá Eu vou falar o número aqui agora É de 779822-0468 É o telefone do sucesso Você vai falar com a Tita, vai ser bem atendido Vai ser satisfeito, vamo bora Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito e vem empinando a bundinha Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito e vem Agora se prepare que Maria vai fazer Empinadinha, 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 empinadinha Empinadinha, empinadinha Já não combinou esse solo aí não, véi Empinadinha, 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 empinadinha Empinadinha, empinadinha Faz o meu bebo mais uma vez, vamos mais uma vez Empinadinha, que a menina quer dançar, porra Empinadinha, empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha Empinadinha, deixa baixinho aí, deixa baixinho isso aí Você que tá no paredão, tá comendo água Cuidado, meu irmão, se beber não dirige não, viu? Tá certo, tá certo? Se eu for beber, você me chama que eu gosto de comer uma água Tudo cês As meninas bonitas que tá aí Parou por quê, pô? Para não, continua não Segura lá o swing, segura o swing, segura o swing Calma, relaxa Agora empina, vai, vai, vai Empinadinha, empinadinha Empinadinha, empinadinha Agora puxa o solinho e julga o bebo, senão a música fica chata, porra Vambora Gatita Produções Esse é o Estudo do Momento Esse é o Rei da Cacimbinha Tá esquecendo de falar O nome da banda que é o mais importante É o Rei da Cacimbinha, viu gente? Queria agradecer Primeiramente a Deus E a Catita Produção que me convidou Que agora tô estourado nessa banda aqui É o Rei da Cacimbinha Que antigamente eu só comia PF, sabe? Aí eu fiz até uma música aquela hora aqui Pra me cantar pra vocês Pra me contar a minha história Só comia PF Arroz, feijão e milho Agora eu estourei Só tô comendo aquilo Só comia PF Arroz, feijão e milho Agora eu estourei Só tô comendo aquilo 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 Mais uma vez Que dá até prazer falar Um hilo Só tô comendo aquilo Só tô comendo aquilo Agora pode puxar o solinho Que eu vou contar uma história Pra vocês Uma pessoa não pude Comer um pedaço de carne O franquim é muito mais Por isso que agora eu só como aquilo É o rei da caciminha, rapaz Brincadeira? Só comi a PF Arroz, feijão e milho Agora eu estourei Só tô comendo aquilo Só comi a PF Arroz, feijão e milho Agora eu estourei Alô, Choke Eu tô comendo aquilo Só tô comendo aquilo Só tô comendo Só tô comendo aquilo 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 Aparece o rumo, não termina mais não Eu queria ver o tamanho da baterista Da bateria desse baterista aí Só tô comendo aquilo Você é o rei da caciminha Catim da Produções E a Rúlia vai dançando Olha, como é que é? Como é que é, meu filho, hein? Vamos lá, olha o paredão ligado Aí o som empurrando Vamos aí, rebolou Vai, rebola, vai É você que tá no paredão Bota Aí, eu gosto da mulher Gosto da mulher assim Mulher ponteira Mulher potência Aquela mulher que bota a carteira de D.T.T.E. no G.T.E. no G.T.N.E. É o quê? Você gosta de que mesmo, tia? Tô comendo aquilo Boa É Não sei Sui, olha, hein? Olha, só tô comendo aquilo Só tô comendo aquilo Só falta o cantar no tempo, mas o Tom acerta o diazinho Joga pra cima, vamos embora, isso é o rei da cacipinha Olha só tô comendo aquilo 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 Solta, solta a batidinha, vamos embora, vamos lá É isso aí, esse é o Rei da Cacibinha, Cati da Produção E nós recebrando é tudo aqui agora, né? Liga o paredão aí, pode aumentar, porque nós só comemos aquilo É Só tô comendo aquilo, só tô comendo aquilo Só tô comendo aquilo, só tô comendo aquilo O Rei da Cacibinha Arrumaria um guitarrista desse aí Moço, eu tô bem servido demais, graças a Deus Sabando, ele mererou, né? Quem andou errando, ele vai dar uma mochinelada no pé dos ouvidos Me dirou Vamos lá, vamos cantar, né? Milhão Valdes, o moral de um baita bar Vai, 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 pega gelo, babão Vai, pega gelo, babão Respeita a autoridade, aqui quem manda é John Falcão Vai, pega gelo, babão Vai, pega gelo, babão Respeita a autoridade, aqui quem manda é John Parou, John Falcão chegou Vou ajeitar uma mesa lá na frente Ô senhor, garçom traz a cerveja e o uísque à vontade Vamos fazer uma média com a nossa majestade Oi, parou John Falcão chegou Vou ajeitar uma mesa lá na frente O senhor, garçom traz a cerveja e o uísque à vontade Eu tenho que fazer a média com o John Falcão Porque o John Falcão tá na sala, né? Agora vem Vai, pega gelo, babão Vai, pega gelo, babão Respeita a autoridade, aqui quem manda é John Falcão Vai, pega gelo, babão Vai, pega gelo, babão Respeita a autoridade Poxa o solo, jura e beba Aqui toca as suas melhores É desde a época do conselho Ele que chega no santo Os outros vêm abraçar a gente É uma pegação Só o negócio que fica pegando em mim Vai, pega gelo, babão Vai, pega gelo, babão Quem manda, quem manda aqui É quem é John Falcão Vai, pega gelo, babão Vai, pega gelo, babão Respeita a autoridade Agora vem Parou, John Falcão chegou Vou ajeitar uma mesa lá na frente Pô, senhor Garçom traz a cerveja e o uísque à vontade Vamos fazer uma média com a nossa majestade E parou Johnny Falcão chegou Vamos ajeitar uma mesa lá na frente Pô, senhor Garçom traz a cerveja e o uísque à vontade Vamos fazer uma média com a nossa majestade Vai, pega gelo, babão Vai, pega gelo, babão Autoridade aqui Quem manda é John Falcão Vai, pega gelo, babão Eu gosto da rasgada Que eu tô com certeza que é coisa de tenor Autoridade aqui Quem manda, ó Falcão Vai, pega gelo, babão Vai, pega gelo, babão Se errar mais uma vez Eu não vou dar o cachê não Vai, pega gelo, babão Vai, pega gelo, babão Puxa o sol Acesse o reidacacimbinha.com.br Acesse o reidacacimbinha.com.br Acesse o reidacacimbinha.com.br Acesse o reidacacimbinha.com.br É, minha melhor jogadora de futebol Minha vizinha do planeta O nome da banda é o rei da cachimbinha, rapaz O nome da banda é o rei da cachimbinha, rapaz